Acho que não, não precisa Olha só pessoal, tô aqui do Atacadão Aproveitando as promoções aqui do Atacadão, pessoal Conferindo as promoções aqui O IP, o IP, limpador de chão, pessoal Foi R$3,79, eu vou ver que tá bom Vou levar um Sempre pego de trás, porque as pessoas têm costume de abrir o IP Olha só, o maridão pegando O detergente também, tá ótimo esse preço aqui O Atacadão, pessoal É isso aí, bastante coisa E a gente tem que aproveitar, pessoal As promoções do Atacadão Nesse verde aqui também, multiuso Eu gosto O preço aqui tá bom O Atacadão É isso aí, pessoal E vamos aproveitar as promoções do Atacadão Óleo marido É isso aí Então eu vou mostrando pra vocês aqui As promoções, né? Muitos produtos Com promoção Arroz Feijão Muito bom E adicional Muito higiene Nossa, a colherzinha Tramontina Levei meia dúzia pra mim da Tramontina Tá por R$22,90 Esse dia na loja eu vi por R$36,00 E aqui tá por R$22,90 Você viu como o Atacadão Tem várias coisas Produtos Barato, pessoal Por isso que eu falo A gente tem que pesquisar mesmo Preços, né? Como meu marido gosta de pesquisar Olha só o feijão Preço bom Aqui, pessoal Aqui no Atacadão Muito preço bom O azeite Azeite e gás Tá muito R$47,00 Olha só 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 E no cartão Acho que o passo Não é O Atacadão Mas não tem Essa aqui É só vir Bônus Tá bom E esse aqui O azeite O atacadão Muito bom É isso aqui, pessoal Temos que aproveitar As promoções mesmo Várias promoções boas Amarilã Amarilã Olha a rosquinha Por R$3,30 A rosquinha No Atacadão A rosquinha Amarilã Pessoal Por R$3,30 Olha só Ótimos preço Aqui Da rosquinha Aqui No Atacadão Ótimos preço Aqui, pessoal Isso aí Isso aí Bom preço, né, pessoal E eu gosto De pesquisar preço Olha só Biscoito Balduco Olha só Que ótimo preço R$2,99 Biscoito da Balduco Aqui Olha só Muito bom Balduco R$2,99 Olha só, pessoal Tá vendo como que encontra coisas baratas? Bem mais barato do que os outros lugares Bolachas Chocolates É isso aí Tem que aproveitar as promoções mesmo, né, pessoal? Comprar só em promoção É isso aí, pessoal A bandeja Que bem A bandeja Olha só A bandeja de ovos, pessoal Por R$10,90 A bandeja de ovos No Atacadão Olha só Que barato Que tá a bandeja aqui De ovos No Atacadão Olha só Bandeja com 60 ovos, pessoal Por R$34,90 Tá bom o preço aqui, hein, pessoal? Nossa, a cebola Tá muito cara, pessoal Olha só O repolho, pessoal Que coisa linda O repolho No Atacadão Por R$3,50 E olha só, pessoal O repolho Como é que tá bonito O repolho aqui No Atacadão Por R$3,50 Muito bom o preço do repolho Viu, pessoal? Ótimos preços aqui No Atacadão E tá bonito o repolho, hein, pessoal? Tá bonito o repolho A maçã gala Olha só A maçã gala Por R$10,90 Por R$10,90 Até que não tá caro, não Viu, pessoal? O tomate, pessoal Tomate, olha R$6,99 O tomate Né? O abacaxi, pessoal Olha só O abacaxi Por R$6,99 Tá? Amarelinho Docinho Abacaxi aqui Eu comprei esse dia Tava docinho 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 Olha só, pessoal A banana R$3,99 Olha só Aqui no Atacadão A banana por R$3,99 Olha só A quantidade de banana Por R$3,99 Aqui no Atacadão Tá bom preço aqui, hein, pessoal? Da banana no Atacadão É isso aí, pessoal A variedade E coisas de frutas Tem que ir O maracujá O maracujá As pessoas falam Que tá bom aqui, ó No Atacadão Olha só O maracujá Por R$8,90 No Atacadão As pessoas falam Que tá bom aqui o preço, hein, pessoal? Algumas coisas caras Outras coisas baratas Olha só a batata A batata Hoje já subiu a batata Por R$6,99 E você vê como que é? É, é uma caixa É, é uma caixa Aproveitar As promoções mesmo, tá? Tem que aproveitar Tá bom, pessoal? É isso aí É isso aí, pessoal Por hoje é só Vou encerrando meu vídeo por aqui Né? Que eu mostrei O que tá em promoção No Atacadão Porque a gente tem que Aproveitar as promoções Ó Maridades de bolachas Tudo em promoção É isso aí, pessoal E vamos aproveitar Olha o marido É isso aí, pessoal Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo, pessoal E não se esqueça De se inscrever no meu canal E seguir minhas redes sociais Como Instagram e Facebook Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau